Peço sucesso pra vocês! E pra todo o Brasil, faça chinelo viva! Eu vou sentindo no peito saudades de alguém E saudades desse jeito nunca senti de ninguém Só sei que vivo sofrendo e ela sofre também Só não consigo entender o que que ela não vem Uma saudade cigana no meu coração Desta vez não tem jeito, é amor, é paixão Eu tô no seu destino e era no meu coração Esse amor tava escrito na palma da mão Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigano, uma louca paixão Um amor cigano, uma louca paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Eu tô sentindo no peito saudades de alguém Que saudades desse jeito nunca senti de ninguém Só sei que vivo sofrendo e ela sofre também Só não consigo entender o que que ela não vem Uma saudade cigana no meu coração Desta vez não tem jeito, é amor, é paixão Eu tô no seu destino e ela no meu coração Esse amor tava escrito na palma da mão Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigano, uma louca paixão Um amor cigano, uma louca paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor catechão Um amor catechão Um amor catechão